e aí pessoal tudo bem hoje vamos praticar armamento de james só que em múltiplos alvos no falcon bms 4.33 por isso eu vou mostrar a missão aqui pra vocês entenderem melhor por isso quando a missão começar já vamos estar no alto já vamos estar no alto voando é para andar mais rápido eu configurei aqui peraí é com aqui beleza carregou rapidinho nessa base aqui tem quatro alvos um dos alvos é essa torre de controle aqui ela vai ser o alvo ela vai ser o alvo 15 você aplica aqui aceitar outro alvo vai ser esse tanque de combustível que é o 16 se aplica aceitar e o outro alvo vai ser esse depósito de munição se aplica aceitar e o outro alvo vai ser esse radar aqui e aplica aceitar depois que você fizer isso você fecha aqui e salva e fecha tudo e começa a missão quando você começar a missão lá na frente deixa eu ver aqui mostrar pra vocês aqui ela aqui é que eu já carreguei vai sai carrega aqui quando ela carregar aqui vocês conferem os alvos a salvo lá né só pra conferir aqui primeiro e aí o 15 16 17 18 e manda salvar de novo é só por garantia e começa a missão é a o aplicamento das de genes e múltiplos alvo é o seguinte é soltar todas as bombas ao mesmo tempo teoricamente ia ser possível o que acontece para cada bomba ela está configurado no waypoint então no waypoint 15 eu solto uma bomba no waypoint 16 outra bomba no 17 8 e no 18 outra isso na sequência vou trocando os aipoint vou liberando as armas é lógico que isso tem que estar tudo dentro do alcance né isso se chama de agentes e múltiplos alvos por isso acompanha aí e aí galera tudo bem como eu já expliquei na introdução aí do vídeo hoje vamos usar as bombas jdm ou jdm para alvos múltiplos nas aeronaves de modelo usa ou seja dos estados unidos ela é um pouco diferente das aeronaves usados no teatro de israel por isso bora lá ligando a alinhamento das bombas ela gasta em torno de três minutos para alinhamento das bombas quanto isso bora lá os nossos alvos estão nos aipões de 15 16 e 17 18 13 14 15 15 aqui estamos a 23 mil pés ok vamos alinhar aqui coisa errada alinhando estamos 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 0 ae agora ele vai alinhar aqui para nós obrigado um pouquinho mais para a esquerda E aí, amigão, alinha lá, mais dois, aí eu acho que aí dá. Aí as bombas de IJs que vamos usar hoje é a AGM-38, se não me engano é a 38B. Para os alvos que eu já mostrei lá na introdução, isso aqui é só para fazer um teste, para vocês verem como é que funciona o emprego desse tipo de arma. Em múltiplos alvos, múltiplos alvos, como diz aí o título do vídeo, só fazer um negócio aqui, não, que dá. Bom, tecnicamente isso não é possível, porque se fosse liberação de armamento por múltiplos alvos, ela deveria liberar todas as armas ao mesmo tempo, só que o manual diz que isso é possível. Você faz o seguinte, estamos configurado para o armamento, uma arma no waypoint 15, outro no 16, outro no 17, outro no 18. Então o que acontece? A nossa setinha lá, tá com a noz, libera a arma. Você automaticamente, quando o sistema estiver tudo alinhado, você libera uma arma no waypoint 15, já troca por waypoint 16 e libera outra arma. Já troca automaticamente de novo por 16, 17 e 18, e aí na sequência, entendeu? Então o que vamos fazer? Vamos liberar uma arma no waypoint 15, muda por 16, libera uma arma, muda por 17, libera a arma e muda por 18, libera a arma, entendeu? É coisinha rápida. Não usar aeronaves do teatro de Israel é um pouquinho diferente, por isso eu vou fazer esse aqui e depois eu vou fazer o outro lá. Por isso acompanha aí. Como é só para ensinar como é usado o sistema, eu não vou fazer outras gravações, é só para vocês verem como é que funciona esse script aqui. Por isso acompanha aí. Olha lá a setinha, tá descendo, tá descendo. Acompanha aí, observo aqui os apontes que vão ser mudados. Para cada apontes se libera uma arma. Isso tudo é azar. Isso se é azar. Desculpa aí senhor. Aperta o botão lá e segura. Isso se os alvos forem tudo dentro do mesmo alcance, né? Por isso, observa aí. E ponte lá 15. Vai descer uma, aguarde. Aguarde. Observa aí. Aí, muda por 16 rapidamente e libera de novo. Muda por 17 e libera de novo. Muda por 18 e libera de novo. Tecnicamente, nós liberamos todas as armas em múltiplos alvos, né? Agora, você dá uma virada aqui, para ficar mais fácil a gente ver as bombas acertando os alvos. Vamos ver se dá para ver aqui. Lembre-se bem. Liberamos 4 bombas. Ah, daqui dá para ver de boa. Fica quietinho aí, amigão. Enquanto eu vejo ali. Isso, ela vai ficar ali. Foram 4 bombas, né? Uma na torre. Vamos ver se ela acerta lá. Elas estão descendo. A guarda, olha lá. Uma na torre. Outro no tanque de combustível. Outro no depósito de armamento. Você quer ver? Olha lá. No meio, a outra vai ser lá no radar, lá na pontinha. Aí, viu? 4 bombas. Deu para entender? Eu vou postar outro vídeo, só com o sistema, com os F-16 de Israel. É um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa. Valeu!